Você é dissimulado, você é mentiroso, você é falso Eu sou definição de vagabundo, roubei seu coração e já culicassei meu rumo Fazer o que se eu não me iludo, vou perder tempo com uma, tendo várias nesse mundo Envolveu, se tô firme, sem tensão de apaixonar Mesma amiga falando que isso aí não ia prestar Na real é que ela queria que nós não desse certo Ela já sentou e sabe que a botada é sucesso Tá me lombrando direto, eu pego as duas e não nego Esse é o poder do mineiro em que come que to Tá me lombrando direto, eu pego as duas e não nego Esse é o poder do mineiro em que come que to Esse é o poder de quem come que é Babu, babu no meu carro, pouco de baixo do meu Tô pra te dar prazer, eu sirvo, mas pra na moral Eu sou definição de vagabundo, roubei seu coração e já culicassei meu rumo Fazer o que se eu não me iludo, vou perder tempo com uma, tendo várias nesse mundo Envolveu, se tô firme, sem tensão de apaixonar Mesma amiga falando que isso aí não ia prestar Na real é que ela queria que nós não desse certo Ela já sentou e sabe que a botada é sucesso Tá me lombrando direto, eu pego as duas e não nego Esse é o poder do mineiro em que come que to Esse é o poder do mineiro em que come que to Naquele pique ele é costumarista Naquele pique Tá me lombrando direto, eu pego as duas e não nego